O projeto de lei que cria a Comissão da Verdade foi aprovado na noite desta quarta-feira pelo Senado Federal. A Comissão da Verdade vai investigar violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988 e será formada por sete membros nomeados pela Presidência da República. A conclusão dos trabalhos deve ser entregue em dois anos. De acordo com o Ministério da Justiça, essa comissão complementa os trabalhos das comissões de anistia e a de mortos e desaparecidos políticos.